Salve galera do canal Photoshop Para Iniciantes, aqui é o Alisson Pavilac, num vídeo um pouco diferente porque agora eu acho que eu consegui resolver aí algumas questões que estavam pendentes para criar aquele esquema de vídeo-resposta e que vocês fazem perguntas e eu consigo responder através do vídeo-resposta. Então, vai funcionar de uma maneira bem simples, acho que como praticamente todos os canais do YouTube fazem, você pode postar um comentário, uma pergunta, enfim, qualquer coisa relacionada a Photoshop, relacionada a edição de imagens ou simplesmente qualquer coisa, pode mandar aí qualquer pergunta lá no Twitter do canal, que é arroba alissonpsi. Entra lá no Twitter, segue já o Twitter que até então não estava usando o Twitter para nada, mas agora vai servir para selecionar as perguntas para esse novo quadro. Então, utiliza a hashtag falapsi e faça lá sua pergunta sobre Photoshop, sobre edição de imagem, deixa lá qualquer zoeira, tudo que você quer aparecer aqui também no vídeo, deixa lá, se for bacana vai entrar também. E eu vou selecionar as principais dúvidas, as principais perguntas e vou responder através dos vídeos nessa série nova aqui no canal, beleza? Estou aqui, olha que top que tá o cenário, na verdade não mudou nada, eu só coloquei umas luzinhas de LED ali e estou iluminando aqui com um softbox, cara, de papelão que eu fiz. Eu procurei um tutorial aqui no YouTube, não é de ver que deu certo, cara, deixa eu até mostrar para vocês como é que é o softbox aqui, eu comprei, peguei uma caixa de detergente, cara, não sei o que é, mas ficou legal, deixa eu te mostrar aqui. Olha essa paradinha aqui, ó, galera. Bom, não sei se deu para ver muita coisa, né, tá escuro, mas é de papelão, cara, e eu consegui fazer, eu achei incrível, não conseguia fazer porra nenhuma na escola. Sabe aquelas aulas de educação artística, caramba, 4 que tinha lá, e sai um softbox, cara, que deu uma iluminação bacana. Bem que as pessoas que gravam um vídeo mesmo que dizem que o segredo, obviamente ter uma câmera boa ajuda, mas ter uma iluminação boa também é o segredo para qualquer edição. Cara, essa luzinha de LED também tem no Mercado Livre, caso alguém pergunte, é só encontrar lá como fita de LED, alguma coisa assim, você vai encontrar lá bem facinho, e barato também, e uma porcaria também, que você mexe em qualquer coisinha e já estraga. Eu já estraguei um pedaço, eu tive que cortar com a tesoura, porque não funcionou o finalzinho da fita. Bom, cara, já estou desvirtuando, ó, eu estou vendo que nesse novo quadro, cara, eu vou falar coisa que não vai ter nada a ver, mas enfim, entra lá no Twitter, deixa seu comentário, sua pergunta, com a hashtag FalaPSI, ou também nos vídeos aqui do YouTube, principalmente nesse vídeo aqui, ó, se você quiser deixar alguma pergunta, já deixa logo abaixo desse vídeo, e se tiver aí uma aceitação legal, bastante gente estiver perguntando, interagindo aí com essa série de vídeos, com certeza eu vou manter aqui no canal, e a gente vai ter esse contato mais próximo, e perguntas e respostas rápidas aqui através do vídeo, valeu? Espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo, não vai ter um dia também exato que vão sair os vídeos, depende aí da demanda de perguntas, digamos assim, quando selecionar um número razoável, achar que tiver conteúdo para lançar o vídeo, eu vou fazer, então por isso, mandem suas perguntas aqui embaixo desse vídeo, e também lá no Twitter, Ah, e PSI, por que PSI? É Photoshop para iniciantes, mas esse me pergunta, não tinha que ser P, P, I? É que normalmente, pelo menos essa é a teoria que eu mesmo fiz, não utilizam, mas acho que existe mesmo essa teoria, é, Photoshop, no caso, então, seria o P, I, apenas, porque o para, de, essas palavrinhas pequenas ali, intercalando uma e outra palavra, não são utilizados como siglas, né, então no caso seria P, I, então para não ficar apenas P, I, eu coloquei o PS, que já é a abreviação do Photoshop, e o I do Iniciantes. Hashtag, então, fala PSI, e deixa lá sua pergunta, que eu vou trazer aqui no próximo e primeiro vídeo da série. Valeu, muito obrigado pela sua atenção, aqui falou com o Alisson, até o próximo vídeo, aqui da série e aqui do canal também.